Segura sua rede. E seu guarda-sol. Tchau, tchau, Lucas. É perfeito que seu nome seja Maggie. Por quê? Porque me lembra a palavra meiga. Como foi de férias? Ouviu sobre o Trashaw? Ouvi, não é horrível? Estourou uma artéria tocando trompete. Ele cometeu suicídio. Vem cá. Também tem a Alice. É. Quer dizer, ela gosta dele também. Ah, claro. Isso é legal. Ela acha você muito bonita. Mesmo? Lucas, o couro está cantando muito bem. E você não acha? É. Tem um pai ali na sexta. Você sabia? É, eu sei. Quer ir? Agora, se quiser me tirar por causa do meu desempenho, aí está certo. Mas se me tirar antes, eu te processo. Mas que diabo é isso? Não faz assim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Amém. Se inscreva no canal.